Você deve se livrar daquilo que está ocupando a sua mente e que você sabe que não está fazendo bem para você. Lembre-se disso, quando você está ocupando a sua mente com uma ideia ruim, você está deixando de ocupar a sua mente com uma ideia boa. E isso será refletido no seu exterior. Esses têm dois principais motivos que impedem uma pessoa de alcançar prosperidade. Mas esses dois motivos podem se resumir em apenas um ponto, que é o seguinte. Duas coisas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Se tem uma coisa que eu aprendi no início da minha trajetória e que me fez dar um grande salto no caminho da prosperidade, foi entender que eu deveria pensar e buscar aquilo que eu queria e parar de pensar e buscar aquilo que eu não queria. Parece muito óbvio à primeira vista, não é verdade? Mas existem coisas que nos acontecem e nem sempre percebemos tal coisa. Pois passamos a maior parte do nosso tempo, do nosso dia, vivendo no automático, vivendo a programação que está em nosso subconsciente, vivendo aquilo que nós fomos programados a entender como verdade. E isso desde pequeno. E muitas vezes essas crenças podem nos prejudicar e nos afastar da prosperidade. A lei do vazio da prosperidade, basicamente diz que, para que o novo entre em sua vida, é necessário se desfazer do velho. Para que o novo entre na sua vida, é necessário você se desfazer do velho. Pois não há como duas coisas ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu comecei essa conversa dizendo que existem dois principais motivos que imperem uma pessoa de alcançar a prosperidade. E essas duas coisas, ou esses dois principais motivos são... Anote aí! Número 1. Apego às coisas velhas. Número 2. Apego às ideias antigas. Que a gente pode colocar também como paradigmas antigos. Meu amigo e minha amiga, se você não enxergar o novo, se você não der lugar para o novo, o novo nunca virá. E isso vale tanto para o plano mental, quanto para o plano físico. É óbvio que tudo começa no plano mental, pois tudo o que está dentro se reflete no exterior. O que acontece é que muitas vezes nos apegamos a ideias inconscientes. Ideias que nós fomos programados a aceitar como verdade, desde nossa infância. E que estão entranhadas em nosso interior. E quando você exageradamente pensa e deixa refletir essa ideia no seu exterior, você mantém um espaço ocupado com coisas e ideias velhas. Com coisas obsoletas, ideias, paradigmas obsoletas. Espaço esse que poderia ser preenchido com coisas novas e ideias novas. Lembra do que eu disse antes? Que o plano mental, aquilo que está no seu interior, forma o plano físico, o seu exterior? Pois é, quando o indivíduo fica emocionalmente apegado, agarrado, comprometido com o que é velho. Possivelmente esse indivíduo criou uma programação sem fé na sua capacidade de obter o que é o novo. Mesmo querendo ter o novo, ele se sente inseguro de ter o novo. Em outras palavras, se entregam ao velho por não ter fé que podem obter o novo. Existem coisas simples que você pode fazer para trabalhar sua fé no novo. Para ter o novo. Para se sentir capacitado ou merecedor de ter o novo. E fazer com que a lei do vazio da prosperidade trabalhe ao seu favor. A primeira coisa que você deve fazer é o seguinte. Se livrar daquilo que você não usa mais. Isso mesmo. Livre-se daquilo que você não usa mais. Se você tem roupas, calçados, eletrônicos, objetos, enfim, qualquer coisa que você não use. Pelo amor de Deus, livre-se disso. Quando você mantém aquilo que você não usa, você está trancando o espaço que poderia ser preenchido com algo novo. Eu me criei pensando que guardar coisas velhas era importante. Pois eu poderia usar essas coisas velhas em algum momento. Essa crença me gerou apego e comprometimento com coisas antigas. Com coisas velhas, com ideias velhas, ideias, paradigmas obsoletos. E eu quero que você preste atenção nisso. Eu era comprometido emocionalmente com coisas velhas. E quando nós colocamos na balança o lado emocional e o lado racional, o emocional, ele sempre vence. Eu era comprometido emocionalmente com as coisas velhas. E essas ideias automáticas que nós temos, está implantada na nossa mente inconsciente, que é a nossa mente emocional, nosso subconsciente. O universo, a natureza abomina o vazio. O universo, a natureza abomina o vazio. O espaço vazio, sempre é preenchido com algo. Você deve se livrar daquilo que está ocupando a sua mente e que você sabe que não está fazendo bem para você. Lembre-se disso. Quando você está ocupando a sua mente com uma ideia ruim, você está deixando de ocupar a sua mente com uma ideia boa. E isso será refletido no seu exterior. Se você não enxergar o novo, o novo não virá. Se você não se livrar das coisas velhas e decidir ter o que é novo, o velho continuará sendo a sua realidade. Temos velhas ideias e coisas velhas porque nos falta a fé em nossa capacidade de obter novas ideias e coisas novas. Naturalmente, isso leva a uma condição de insegurança e se enraiza a partir da incapacidade de compreender quem e o que você é. A falta de consciência da sua verdadeira relação com o poder infinito sempre vai deixar você com uma imagem distorcida de si mesmo. O universo abomina o vazio. Se desapegue do que é velho. Que o universo se certificará de preencher o espaço vazio com o novo. Porém, é preciso decidir ter o novo. Não é você tirar algo de um lugar, tirar o que o novo virá. Você precisa decidir. É necessário que você decida isso. Que você sinta isso. E que você espere pelo novo. Se fez sentido o que foi dito aqui, aplique isso em sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comente aqui abaixo o que mais você gostou. E outra coisa. Se você teve alguma experiência com o que foi dito, compartilhe aqui conosco. Vai ser muito bom aprender com você também. E outra coisa.